Música 11x11 Eu não sou daqui não Eu acho que vai ter três manilhas, não sei pra quem Find a compare faces e mando... Ai, melhor é, ninguém comemorou 1x11 E na mesma alegria, eu posso cantar ao teu lado, e o cheiro da academia, e pra te sonhar, e pra não obedecer, amor, eu vou cantar, e só por você. E pra te sonhar, 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 e E eu faço pra você, você morre Pois posso chegar Nada, nada, nada Terno no fecho Sobrou outro terno 11 a 8 Trocou o norte aí no carro Não vou ligar o flash pra não atrapalhar eles Caralho O GB mandou o jogo O GB mandou o jogo O GB mandou o jogo Suspense da boa 11 a 10 11 a 10 Chamou com o ZAP e dois ternos Perdeu pra casal vermelho e terno Sem conseguir No meio de amor Nada ruim Tudo, tudo, tudo Se eu sou o monar Se eu sou o monar Sem o monar teu coração Com mentiu de paixão Falei tudo pra ganhar confiança Com a esperança de aprendiz Juro que eu vou te fazer Ver que isso é sobornar Seu sobornar do coração Vou pedir de paixão Falei tudo pra ganhar confiança Com a esperança de aprendiz Juro que eu vou te fazer Ver que isso Juro que eu vou te fazer Ver que isso Juro que eu vou te fazer Ver que isso Pessoal, alguém achou um celular aí? Boa noite a todos vocês Chegando aqui na correria Mas alguém achou um celular? Um 4G do D do Barcelona Tá 10x7 Tá sorrindo à toa, né, bonito? Deixa eu ter Péu de cartão Matou de copa E agora longe de mim Ter felicidade Nem que possa ter por mim Se siga assim Só pela verdade pode ser 11x7 E agora longe de mim Ele é um pensamento Vou falar em nada Que é meu Encontrei no anel E você esqueceu E quando a barra do desabou Dessa que meu papo se perdeu Ele tá gravado Só você Só você E eu Aí meu papo desabou Dessa que meu papo se perdeu Ele tá gravado Só você Só você E eu Só você Aqui tá 11x11 na negra Entrando o gordinho Chamou uma Perdeu Acabou 11x7 11x11 Chamou um ouro E quatro ternos Perdeu pra causar do meio Agora 11x11 É, vamos a 11 Parabéns aí Parabéns 11x11 Não tem o que fazer Passar Ai, caralho Não tem o que fazer Passar Tá bom Tem o que passar Tá na final Caralho Ó Maríba Eu não sei a loja Mas foi a última Mas vai ser o que sei Tá Ó Parabéns É, vai ser o que Obrigado. Obrigado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tô olhando pra você. Faz o pitch, caralho. Faz o pitch, caralho. Faz o pitch, caralho. Faz o pitch, caralho. Vem, vem. Faz o pitch, caralho. Embaçado, caralho. Sembaçado. Boa pedido. Ganhando. Boa pedido. Você ganhava com a negra. Você ganhava com a negra. Cabelo? Doze? Deixa eu decidir. Deixa eu decidir não. A negra. É a de doze, não é? Mas ao vermelho e terno. A espanhola é doze. Doze a sete. Doze. 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 Toda hora eles de zap ainda. Vai. 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 Caralho. Caralho. Aqui. Trocou garra e chuco maraga. Lá segunda perna. Primeiro dá. Maraga. Ese bom. Ele está. 11x8. Eu vou lá. Lálands. Mas né católico. Vai, você vai ver. Tá 11x9 Falei que ia virar um 5 Falei que ia virar um 5 Agora eles já mandaram Olha o like Mas eu te avisei Sequinho, sequinho Vai, cara Vai um terno aí Manda, né E você quer o 5 de novo? 10x10 Se foder, caralho Tá doido, mano Tchau, tchau Obrigado.